Olha só, gente, o foco nós tínhamos combinado, né, hoje é o nosso encontro, dando prosseguimento ao nosso programa, não é, do estudo da história da arte, do estudo das visualidades e construção das visualidades, com, não é, a artista Tereza Costa Rego, que eu tô, inclusive, eu não tô nem só feliz, eu tô, inclusive, emocionada. Não entendo. Vínculo e identidade com o seu povo. Tereza é uma pessoa de muitas idas e vindas, chegadas e partidas. Ela tá, como dizem, chegou até a esquecer um pouco, em algum momento, a grafia de algumas palavras. Mas o que é esquecer a grafia de algumas palavras, não é, junto da lembrança e de você ter consigo sempre o seu povo, a sua história e a sua luta. Eu acho que você é tudo isso, Tereza. Eu me sou tudo isso. É, sim, e Tereza vai, vai nos falar, não é, sobre o trabalho dela, e no trabalho dela, gente, vocês vão ver, não só Tereza, mas como a memória coletiva de um monte de anônimos e a memória coletiva da nossa gente. E também a memória dos gatos, não é, Tereza, e de outros tantos seres que a gente tereza. Olha, eu tô emocionada, eu não sei fazer discursos, eu não sei dar aula, eu só sei trabalhar com as irmãs, mas eu tô muito contente com vocês e a gente joga esse pra mim um prazer. Eu sou uma velha e minha contente. Então, eu queria mostrar pra vocês a gente essa discussão, como foi que ela foi construída, a partir do que, eu não sabia disso aqui, porque eu me fez uma surpresa. Se eu tivesse sabido, eu não tinha deixado todas essas coisas, porque eu acho uma coisa bem da artista, mas enfim, foi lá isso, aquele repórter, com as caricaturas que fez, e aquela foto lá de baixo. Isso aqui seria um pouco, assim, a minha vida, né, meu trabalho, como toda artista, no fundo, o mundo entrelaça com a vida, com a vida, com a vida, né. Aí, eu fui uma menina bem-nascida, do que é bem-nascida, agora, com a religião e tal, minha família era importante, e eu fui uma menina cheia de dengue, que tinha irmãos, era filha única, era mais moça. Então, eu fui, assim, cheia de direitos, brinquedos, mas de muita repressão, a minha família era muito católica, tudo rompado, tudo era pecado, tudo dia foi feito. Então, eu fui muito repórter, eu casei muito jovem, tive duas filhas, isso aqui é meu velho, parece mais velho, eu tive duas filhas e fui jovem, e estive com o meu velho jovem, o artista é o pinto das crianças, quando eu era pequena, ainda do, da minha classe, faz um, a gente aqui, meu, lá, eu não fazia, meu, o desenho de várias pessoas, porque eu fazia muito raro. Mas eu pintei desde criança. Mas comecei a pintar de forma mais racional quando eu fui pra escola de belezarte. Eu fui pra escola de belezarte com 14 anos. Mas não fazia todas as cadeiras. E aí você, de Freud, vai explicar muito isso. Como tudo era pecado, tudo era imoral, tudo era pro inferno, eu era proibida de aula no modelo vivo, porque minha mulher é tua, pra gente copiar. Então eu ia, modelo no gesso, paisagem, não sei o que, história da arte, mas modelo vivo não podia, porque tinha mulher, não era pra cá. E hoje essa é a tua nação primeira que vocês vão ver. Então essa prisão tão grande, apesar de muito brinquedo, muito dinheiro, muita roupa, muita roupa, muita roupa, muito luxo, fez com que... E pegasse o momento assim, a minha família, não vai ser padre, não vai ser médico, não vai ser rico, não vai ser advogado, tudo tá resolvido. E eu era a bonitinha, que tava citada pra enfeitar no piano, fazer nada que mulher rica no trabalho. Aí um dia eu olhei pro dois lados, dei o episódio do piano e fui embora. Fui embora porque eu me apaixonei por um revolucionário, um partidista, em 1964, plena revolução, aí foi um horror, né? Então eu saí clandestina, mudei de nome, então eu era Terezinha Barros Costa Rica. Menina triste, rica e cheia de tempo. Aí passei a ser Joana Arruda, porque eu mudei de nome, mudei de passaporte, viajava com o passaporte e eu era outra pessoa. E saquei um pouco isso, tem retratos meus. Sim, tem retratos meus na China com o meu companheiro, eu viajei muito, fui residuado há muito tempo. E voltei pro Brasil em 69, para fazer 30 anos. Ontem eu tô arrastindo, 30 anos que cheguei, né? Fazer 30 anos que eu voltei pro Brasil. E parece que foi ontem, mas 30 anos. A vida passa na janela e a gente não tem. Na Europa eu lutava, mas eu era Joana. Joana não existe, né? Então eu deixei muito quadro meu, Pedro, pra onde eu andava. Vendia ou trocava, ou dar de presente. Quando eu saí do Chile, teve fogo do Chile, eu deixei 28 quadros na parede. Mas eu vi a casa dos meus quadros, nem sei o que fizeram com ele. Eu sou uma espécie de uma cidona, né? Eu vi uma trouxa das costas. Não parece aquela menina que nasceu com tanta besteira, com tanta bobagem. Não é que eu regue no passado, ninguém nega nada. Você é a construção do poder de um ponto. Você vai mudando, apagando, consertando, remendando. Aí você vai construindo a sua própria personalidade. Eu era muito jovem. E eu acho que hoje eu sou o que Joana fez comigo. Joana foi a mulher que saiu daqui sem lenço, sem documento, sem cristão, em 1964. A minha família todinha queria dizer nada. Eu não vi nada da casa do meu pai. Mas essa mulher que sofreu muito, ficou muito forte. Então, eu acho que hoje eu sou uma pessoa do meu filho só, numa casa que tem cinco escadas. Eu tenho 80 anos, mas eu tirei dessas escadas. Eu não aguento mesmo. Eu acho que eu me fortaleci e eu sou hoje o resultado dessa mulher que viveu tanta loucura. Eu viveu em 1964, em 1968, em Paris, em São Paulo, pelas revoltas populares. Eu vi a Revolução Cultural na China. Eu vi a Revolução dos Graus, em Portugal. Então, o olho que vem é o melhor professor. É melhor do que você estar estudando em Paris. Eu sei quando você vê o museu, quando você vê a vida, quando eu vi essas revoluções. Passando, assim, aqueles clientes que vão, assim, vão, internet. Quer dizer, isso tudo entrou com todos os buracos do meu corpo. E me fez, me fez. Eu sou uma pessoa contente e faz com muitos. Eu gosto de toda gente. Porque gente jovem. Aí eu vou mostrar. Isso aqui não vale a pena não? Aqueles quadros ali. Aqueles quadros ali. São meus quadros quando eu era muito jovem. Tem quadros aqui pra vocês virem. Eu falava assim. E... 80 quilômetros pra vocês, né? 54. Pra vocês, 49, 48. Pra vocês, não existe. É um tempo que tá muito ruim, né? Só de alvo. Então, tem esses quadros ali. São quadros que eu ganhei prêmios. Inclusive aqui no museu, no salão. Prêmio da minha vida assim. Aqui já chega, já chegando. Essa não tinha grávida. Minha filha é grávida. E esses dois são quadros que estão de aula. Depois da minha mãe, né? No museu. No museu. No museu. No marco. No museu. No museu. No museu. Isso, não sei. Não vai achar em mim. No museu. É melhor que a gente. No museu, que eu tava gravando aqui, né? Que eu tava gravando quando o Chaghal fez 80 anos. E tinha na rua, em todo canto, tinha outdoor de Chaghal. Eu acho que todos os artistas, eu acho que esse quadro era muita roteca, a rote da Urona também, era a minha saudade do risco, mas me deixa de ser deficiência de Chagall. Esse aqui é o da Flávia de Londres. Esse aqui é o da Flávia de Londres. Eu chego em Europa, bato um dia daqui e fui pra São Paulo, não ia morar. Com todas as esperanças, vou voltar pro Brasil, vou ver meus filhos, vou ter um travesseiro, uma cama que eu durmo todo dia, porque eu vivia com a trouxa nas costas, né? Vai pra Albânia, corre, vai pra China, corre. Eu sonhava de voltar pra Recife e ter a minha vida para o Brasil. O meu governo morreu chegando era o ponto. Quer dizer, a festa da chegada que tá fazendo 30 anos agora se transformou no velório. Foi um negócio terrível. Eu fiquei assim, sem lenço, sem amigos, sem família, sem nada. Mas dentro de mim tinha uma coisa muito forte. Era muito estranho. E se eu disser assim, vou me lembrar dos meus filhos. Desculpe, eu Daniel, você tava vendo isso. Vou lembrar dos meus filhos.